Vivia perdido na vida Quando aceitei a Jesus minha vida mudou Vivia perdido na vida Vivia sofrendo de dor Vivia sem ter alegria Vivia morrendo pro amor Vivia dias de angústia Noites na escuridão Quando aceitei a Jesus minha vida mudou Vivrou-me do mundo dos filhos dando nova vida Estava no mundo das trevas e fiz sua luz Levou todo o meu sofrimento trazendo alegria Só quando aceitei a Jesus minha vida mudou Vivrou-me do mundo dos filhos dando nova vida Estava no mundo das trevas e fiz sua luz Levou todo o meu sofrimento trazendo alegria Só quando aceitei a Jesus minha vida mudou Vivia perdido na vida Vivia perdido na vida Vivia sofrendo de dor Vivia sem ter alegria Vivia morrendo pro amor Vivia dias de amor Vivia dias de angústia Vivia dias de angústia Noites na escuridão Vivia petals de angústia Vivia dias de angústia Viva dias de angústia Viva dias de angústia Vivia明ústia No mundo dos vícios Trazendo nova vida Estava no mundo das trevas E vi sua luz Levou todo o meu sofrimento Trazendo alegria Só quando aceitei a Jesus Minha vida mudou Só quando aceitei a Jesus Minha vida mudou Só quando aceitei a Jesus Minha vida mudou